Fala, galera! Sky Hunter é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E dessa vez eu vou estar trazendo a explicação sobre os 23 tipos de Warsouls diferentes. Ah, você deve estar perguntando, Sky, mas tem mais de 23 Warsouls diferentes. Não, só tem 23 tipos de Warsouls diferentes. Ao total são 43, mas elas se repetem como vocês vão ver ao longo do vídeo. Porém, antes de começar aqui, já vou pedir pra vocês sentarem o dedo no like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações aí pra não perder nenhuma novidade. Na descrição desse vídeo tem minhas redes sociais e os canais parceiros, depois dá uma olhada lá, me segue. E se quiser trocar uma ideia, é só mandar mensagem pra mim que eu respondo assim o mais rápido que eu puder. Mas, enfim, vamos começar falando aqui das Warsouls. Vamos partir aqui no Gashapon, você consegue olhar isso aqui e fazer análise de todas pra você poder escolher qual é a melhor. Não que você tenha todas pra escolher, né? Não sei, né? Se você tiver todas aí, você é brabo demais. Aí você vai poder escolher. Mas, enfim, vamos começar aqui. Então, no Exor Souls, o que você vai ter que fazer pra poder, no caso, decidir pra qual personagem colocar? Eu não tenho como explicar pra vocês todos os personagens, todos os tipos de Warsouls que você pode colocar naquele personagem. Porque, senão, o vídeo ia levar mais de uma hora. Entendeu? E vocês, vai ficar complicado vocês assistirem. Eu sei que um vídeo muito longo é ruim. Por isso, eu tô tentando resumir aqui pra ficar um vídeo mais curto pra vocês poderem assistir. Enfim, no caso, você tem três tipos de personagens. Como vocês já sabem, ataque, defesa e personagens de técnica. Vamos começar com os personagens de ataque. Personagens de ataque, personagens de defesa e técnica. Depois a gente vai ver isso. Mas, personagens de ataque, o ideal é colocar esses tipos aqui de Warsouls. Vamos começar aqui. A primeira é a do Olhar. Por quê? Ela vai aumentar o seu ataque, mais 12% também do seu ataque. E o dano do seu especial em 20%. Você tá vendo? Ela é totalmente voltada pra ataque. Essa é do Olhar. Tem também a do Legado. Essa do Legado também é bem bacana também. Cadê? Ah, desculpa. A do Legado não, da Destruição. Aqui da Destruição é bem bacana. Vou começar aqui. Cadê? Aumenta seu ataque também em 1500, mas não tem aqueles 12%. E a chance de crítico em 15%. E a taxa de dano em 16,5%. Então, essa aqui é pra caso você queira um ataque e também uma taxa de crítico maior. Isso é muito bom aí. Até pra quem combar isso aqui... Eu vou dar dica. Pra combar com o personagem que esteja aí junto com o Toshiro. Essa aqui é muito boa. Junto com essa aqui também, ó. De crítico. Por quê? Porque o Toshiro, quando qualquer personagem da equipe dá crítico... Isso eu falo do Toshiro Bankai, galera. Toshiro Bankai. Quando qualquer personagem da equipe ele der crítico... Entendeu? Ele vai ganhar o escudo. Então, você colocando um War Soul que aumenta a probabilidade de você dar um crítico... Vai fazer com que você ganhe muito mais escudo. Então, recomendo aí pra pessoa que quer fazer aí com o Toshiro... Que tem os personagens aí de ataque. Recomendo essa daqui. É muito boa. Vai poder ganhar a escudo aí mais fácil do que ganharia com outro tipo de War Soul. Isso aí aumenta o crítico. E pra personagens também que já tem o crítico alto e você quer aumentar mais ainda. Como o Kempash, né? Kempash, isso aqui seria uma boa. Que aumenta o crítico e a força do crítico. Isso aí foi só um exemplo pra vocês. Vamos continuar aqui com as War Souls de ataque. Tem aqui da mão também. A War Soul aqui da mão também é bem interessante, ó. Aumenta seu ataque em 1500 mais 12%. Que é a mesma coisa do olhar. E aumenta o dano do sangramento causado por você em 75%. Então, essa War Soul aqui é War Soul pra personagens que dão sangramento. Se o seu personagem não dá sangramento, não coloque essa War Soul. A não ser que você não tenha outra. Por quê? Porque ele aumenta o dano do sangramento causado por você. Se você não dá sangramento, ele não vai aumentar nada. Você entendeu? É só pra poder ficar esperto nisso aí. Porque tem War Souls que não funcionam pra todo mundo. Que são de ataque. Vamos continuar aqui. A gente já falou do olhar. Destruição, crítico... E tem outro aqui. Esse aqui. Espírito Marcial da Visão. Esse aqui também é importante. Vamos lá. Aumenta seu ataque em 1500 mais 12%. Igual a do olhar. E aquela da... Que dá o... Do igual do sangramento. Além disso, ao atacar tem 80% de chance de ignorar 60% da força de defesa do alvo. Então ele tem a grande chance de ignorar aí a defesa do alvo. Isso aí é muito bom, galera. Eu boto isso aqui na minha Soifong, se não me engano. Minha Soifong, acho que tá usando essa daqui. Então ela diminui a força. E o ataque dela já é um ataque muito forte. Entendeu? Então as chances de causar um dano muito maior é bem grande. Entendeu? Isso aqui eu recomendei até pro Grinchel. Que ele ataca um personagem só, né? Então vai ficar assim bem absurdo o ataque dele. Que além de ganhar 1500, ganha mais de 12%. Isso aqui não leva o máximo, tá? Tá, galera? Tô falando isso aqui no level o máximo. Que é o mais fácil de explicar pra vocês. Mas você vai pegar ela aqui nessa... Esse azulzinho aqui, tá vendo? Você não vai pegar ela aqui em cima, não. Mas você pode aumentar e chegar a isso daí. Gasto bastante, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Principalmente na dourada. Na dourada você tem que botar o máximo assim que possível. Enfim, a última aqui do ataque vai ser Espírito Marcial Fragmentada. Aumenta o seu ataque em 1500 mais 12%, igual as outras. A maioria dá os 12%. Menos aquela do sangramento, se não me engano. E ao causar dano, tem 50% de chance de fazer com que o dano recebido pelo alvo principal aumente em 15%. Diferente daquele outro lá que diminuiu a defesa. Esse aqui, ele aumenta o dano. Você entendeu? Então é muito, muito bom também pra aumentar o dano aí. É show de bola esse Espírito Marcial aqui. Se não me engano, eu uso na minha Matsumoto. Ou na minha Hooker. Na Oscar da minha Hooker. Pra aumentar o dano aí. Enfim, essas aqui são as pro ataque. Vamos partir agora pra técnica. Pra técnica, pra técnica é bem menor. Por quê? Pra técnica, o objetivo é aumentar a... No caso, o efeito que aquele personagem dá. Por exemplo, a Hooker, a Yamamoto. Todos os personagens de técnica que causam algum efeito de confusão. Enfim, Sirense. Você vai ter que botar essa daqui, caso o seu personagem esteja atrás. Entendeu? E seu objetivo seja aumentar esse efeito. E seria aqui o de queda. Vamos chegar nele aqui. Cadê o de queda? Esse aqui. Essa folhinha dourada aqui. Muito, muito boa mesmo. Essa aqui é... Eu acho que é a principal e a melhor pro personagem de técnica. Por quê? Aumenta o seu ataque. Sua defesa. E olha isso aqui. Por isso que é personagem de técnica. Sua precisão do efeito em 20%. Você tem noção? É 20% a mais de chance de causar um efeito. Então, sei lá. Tem 30% de chance de dar Sirense. Ela vai ter 20% a mais. Então, ela vai ter 36% de chance. Você entendeu como é que funciona? De dar o Sirense. Eu não acredito que seja somado, não. Por exemplo, você tem 30% e vai botar mais 20%. Eu acho que não é esse, não. Vai aumentar em 20% que você já tem de efeito. Entendeu? Então, seria mais ou menos isso. E a força do efeito em 20%. Então, a força daquele efeito em 20%. Então, essa aqui pra personagem de técnica. Que você queira aumentar a probabilidade dele dar algum Silence. Algum congelamento. Alguma coisa assim. Essa é perfeita. Essa daqui também seria personagem de técnica. Mas pra personagens voltados para a cura. No caso, seria basicamente a Onohana. Pode ser a Ryori também. Que ela tem esse negócio de curar, né? O efeito dela vai curar mais ainda. Como é que funciona? Aumenta seu ataque e defesa. Tá vendo que é padrão. Qual o outro? Ataque e defesa. E também a vida. Também aumenta aqui. E seus efeitos de cura em 20%. Vai aumentar o efeito de cura em 20%. Muito bom. Isso aqui é perfeito pra Onohana. E pra personagens que curam. O efeito vai aumentar. Perfeito. Não tenho que falar mais dessas War Souls aqui. Essas douradas aqui. Eu tô falando das douradas por enquanto. Tá vendo? Nas douradas. Só tem essas daqui. Pra personagens de técnica. Vamos lá. Personagens de defesa. E personagens de técnica. Pra serem colocados na sua fronte. Porque eu tô falando isso também. Porque tanto personagens de defesa. Como personagens de técnica. Você coloca na sua fronte. Ah Sky. Posso botar um personagem de ataque na minha fronte? Ora. Eu não recomendo. Já vi time dando certo com isso? Já vi. Mas porque o cara tava muito upado. Ele tava bem upado mesmo. Com aquele personagem. Então ele acabou. Tipo assim. Tava com 6 estrelas. Aí você ganha aquela passiva. Que aumenta a resistência. Aí você consegue até botar o personagem na frente. Porque ele tá muito mais upado. Que os outros personagens. Entendeu? Mas o certo geralmente é técnica. Com a defesa na frente. Isso aí é padrão. Mas varia com o time aí. Conforme o seu personagem tá upado. Enfim. Vamos pro personagem de defesa aqui. O personagem de defesa. Vamos começar com vingança. Aqui que é o espírito marcial. Aumenta a sua vida. Mais de 12%. É totalmente. É ao contrário. É ao contrário não. É paralelo aí. Ou de ataque. Você tá vendo? Só que é ao contrário. Esse é voltado pra defesa. No início do combate. Aumenta em 15% a taxa de reflexão. Dos personagens da fronte. Isso é muito bom. Eu uso uma dessa aqui. Se não me engano. Na minha Hinamori. E ela dá essa tipo de reflexão muito boa. Assim pra todos os três personagens da frente. Muito bom. Vamos continuar aqui. Outra seria o espírito marcial da consciência. Seria um caso aumento da sua defesa em 1500. A taxa de bloqueio. E a taxa de resistência. Também é show de bola pra botar na frente. Eu uso isso aqui na minha Unohana. Eu gostaria de usar aquela de cura. Mas eu não tenho. Aí eu boto essa daqui pra poder aumentar. Vamos continuar aqui. Eita, caiu aqui. Calma aí. Caiu mesmo, sério. Calma aí, calma aí, galera. Calma aí que eu vou voltar. A internet hoje tá complicada aqui. Deixa eu ligar aqui o negócio também. Que aí vai voltar. Enfim, tá vendo? Vocês tem que prestar atenção assim. Na questão de cada War Soul pode ser usada pra mais de um tipo de personagem. Só que depende. Entendeu? Depende aí da forma que você tá utilizando o personagem. Mas vamos dar continuidade aqui. Pra impecabilidade. Aqui, achei. Então, impecabilidade. Aumenta a sua defesa. E a taxa de bloqueio. E a força do bloqueio. É muito boa aí pra quem quer bloquear o ataque do adversário. Ou pra quem... Esse aqui também é muito bom. Presta atenção. Pro Kensei. Essa aqui é muito boa pro Kensei. Porque no Kensei eu acho que tem um efeito, se não me engano. Que quando ele bloqueia, ele ganha alguma coisa que eu não lembro. Vocês botem aí no comentário se vocês tem o Kensei aí como é que ele faz. Eu não lembro de cabeça. Mas eu sei que qualquer personagem que ganha alguma habilidade ou algum efeito, quando ele bloqueia, essa daqui é o Espírito Marcial perfeito pra ser colocado nele. Vamos continuar aqui. No caso, o Espírito Marcial da Vigilância. Vamos lá. Esse aqui já voltado mais pra vida. Aumenta a sua vida. E reduz todo o dano recebido em 18%. Também é muito boa pra você usar. Pra você usar o dano aí. Só que você não ganha defesa. Tipo assim, é mais voltado pra vida e redução de dano. É boa, é boa. Mas eu gosto bem da defesa mesmo. Mas vamos lá. Continuando aqui. Eu acho que fechamos aqui. Ah, no caso... As douradas. Não. Fechamos não. Vamos pra cá, rapaz. Olha só eu falando besteira. Tem aqui aquela que eu falei pra vocês. Que vocês devem saber. Que é você só consegue no VIP 9. É isso mesmo. Essa aqui é totalmente pay to win. Não tem como. Se você chegar no nível 9. Ou se um dia a gente chegar no nível 9, né? Subindo o level aí. Talvez a gente chegue. Não sei até quanto. O jogo vai dar VIP de graça pra gente. A gente conseguiria essa daqui. Que é o espírito vampiri... Vampírico. Quase que eu errei aí. Espírito vampírico. Como é que ele funciona? Aumenta a sua defesa em 12%. A taxa de resistência em 15%. E a fúria inicial em 200%. O primeiro especial recupera 300 de fúria. Beleza. Vamos lá. Vamos começar aqui. Serve pra personagens de defesa. Ah, Sky. Personagem de ataque serve? Servir até serve. Você entendeu? Servir até serve pra personagens de ataque. Mas o ideal... Você só não pode botar essa daqui... Em personagens que já começam liberando especial. Porque senão você perde esses 200 de fúria inicial. Que você ganharia. Você entendeu? Porque ele já tá com o especial dele no máximo. Então pode usar em qualquer outro personagem. Pode. Tanto na frente quanto na trás. Só que assim. Só não recomendo pra personagem dragão. Você entendeu, cara? Dragão não. Senão você aí vai perder totalmente esse efeito aqui. Tudo bem que depois que ele der o especial ele vai recuperar 300. Mas você perdeu 200. Então bota aí num tigre. Bota num pássaro. Bota outro personagem aí. O ideal disso aqui. O pessoal tá falando muito aí. Eu concordo. Ítigo Branco. Vai ser a perfeita pro Ítigo Branco. Porque ele já ganha. Só de ter personagens inimigos. Ele vai ganhar 240, se não me engano. Com 6 personagens inimigos em campo. Mais os 200. Com certeza ele vai lançar o especial. No início. Enfim. Vamos dar continuidade aqui. Opa. Vamos ver aqui. Tá. Vamos lá. Aqui pros rosas. Tá vendo aqui como repete o que eu falei pra vocês? Que muita coisa se repete? O do olhar. A gente já viu aqui no dourado. Destruição a gente já viu. Consciência. Vigilância. A única diferença é que você perde alguma coisa. Ou diminui. Por exemplo. Aumenta seu ataque em 900 e o dano do seu especial. No dourado seria. Aumenta seu ataque. Ainda ganha uns 12%. E o dano do seu especial em 20%. Quer dizer. Teve um acréscimo. De ataque. No especial aqui. E teve um acréscimo também. De 12% em cima do ataque. Você entendeu? É a mesma coisa. Por isso que eu não vou me. Reter muito. Nessas wars souls repetidas. Porque senão a gente vai ficar se estendendo aqui na mesma coisa. E o ideal não é esse. A gente quer aqui. Tipo. Resumir o máximo possível. Pra vocês entenderem. Então essa aqui já tem. Destruição. Consciência. Todas são repetidas. A única diferente que é a rosa. Que é a única diferente. É a da visão. Só que funciona também pra personagem de técnica. Como é que funciona isso aqui? Aumenta sua vida. E a sua precisão de efeito em 10%. Então o ideal é essa aqui pra personagem de técnica. Que dão algum efeito. Botar em outro personagem que não dá efeito nenhum. É desperdiçar. Um efeito de warso. Entendeu? Então essa aí da visão é pra personagem de técnica. Essa aqui. Agora vamos pros azuis agora aqui. Essa aura da dilaceração. Diferente do que, tipo assim, eu imaginava que seria essa daqui. Essa aqui ela dá chance a personagem que não tem sangramento de dar sangramento. Você entendeu? Ela não aumenta o efeito como naquela warso lá que aumenta o efeito de sangramento. Isso aqui é bem interessante. Bem interessante. Essa aqui é igualzinho a essa daqui. O de Bach. Também. Ela vai dar um efeito que o personagem não tem. Por exemplo. O seu especial tem 15% de chance de causar sangramento. Então vamos dizer. Você tá fumando um time bleed. E você quer pegar e botar um personagem que não dá bleed. O que você faz? Você pode botar seu warso nele. Que ele vai ter chance de dar bleed. Entendeu? Se aí caso você queira fazer isso. Se não tiver o personagem que dá bleed. Com certeza é melhor botar um personagem que já dá bleed. Mas se você não tem. E você quer fumar um time bleed. Tá faltando alguém. Se você botar essa warso aqui. Ele praticamente vira um personagem que dá bleed. Muito top mesmo. Muito top. Gostei bastante dessa warso aqui. Eu achava que ela deveria ter também no rosa. E também no dourado. Mas não tem. Ela fecha aqui no azul. Só pra vocês saberem. Não tem como aumentar. Vamos lá. E o que ela dá amanhã? No fim de cada turno causa 20% mais 100 de dano. Que é o dano que você vai dar aí do sangramento. Muito boa. Parecida com ela aqui. A hora do Bach. Também azul. Não tem também mais do que isso. Só tem até o azul. O seu especial tem 10% de chance de causar vertigem no alvo principal. Vou dizer assim. Um personagem não dá vertigem. E você pode botar esse especial aqui. Que ele vai dar vertigem. Muito top. Também acho que deveria ter. Tipo, dado continuidade aí. Rosa, dourado. Mas não tem. Aqui temos as básicas. As três básicas. Que não tem também mais em outro lugar. Que são a do ataque, escudo e... Opa. Do ataque, escudo e defesa. Eu vou mostrar para vocês por que eu falo que elas são básicas. Essa aqui é basicão mesmo. Ela vai aumentar o seu ataque. Essa aqui ela vai aumentar a sua defesa. E essa aqui ela vai aumentar a sua vida. São três War Souls básicas. Entendeu? São boas, mas básicas. Não tem mais nenhum efeito. É só ataque, só defesa, só vida. Vamos continuar. O do Criticant já viu. Impecabilidade tem lá em cima. Ele dá continuidade. Aí nós temos aqui também da... De discernimento também tem. Afeição é a mesma coisa. Lá da de cima, né? Aumenta o efeito de cura. Vamos agora para... Para as verdes. Vamos agora para as verdes. Aqui são nove também. No caso, o ataque é o mesmo padrão. O escudo é o mesmo padrão da outra. Aqui tem o físico... Fisicultora, né? Fisicultora. Essa aqui não tem mais em nenhum lugar. Está vendo? Não tem mais. Essa fisicultora aqui só tem no azul. E no caso... No... Ah, não. Desculpa. Isso aqui é entre os três. Não estou falando besteira. É a mesma coisa. Repete aqui. Está vendo? É ataque, escudo. No caso, defesa e fisicultora. Essa aqui que eu ia falar. Que é a brutalidade que só tem no... No branco e só tem no verde. Olha aqui. Aumento de ataque. Ela é bem basicona. Muito básica mesmo. É só aumento de ataque. Você só bota aí quando você começa no jogo. Depois, com certeza, você muda muito rápido. Isso. O resto se repete. Tem esse éter de batalha aqui também. Éter de batalha é diferente aí. Eu acho que não tem mais em nenhum lugar. O éter de batalha só tem aqui no verde. Como vocês podem ver. É o éter de batalha. Éter de durabilidade. Éter de fortaleza. Só tem aqui na parte verde. É exclusivo do verde aqui. No caso do éter aqui de batalha. Você vai ganhar um aumento de ataque de todos os seritei. Aqui você vai ganhar um aumento de defesa. E aqui aumento de vida. É o mesmo padrão que se segue. Ataque, defesa e vida. Só que essas daqui. Eu não recomendo você botar em nenhum personagem. A não ser que você não tenha mais nenhum a colocar. Por quê? Porque os efeitos deles só no teste do seritei. Tanto um quanto o outro. Está vendo? Então não bote esses daqui em nenhum personagem seu. Não bota. Isso não vai adiantar nada. Os seus personagens. Por mais que sejam fracos. Ah, eu tenho outro verde. Bota qualquer outro verde. Não bota isso aqui. Você vai se arrepender. Entendeu? Aqui nas brancas. Entendeu? Você não vai usar praticamente isso aí. Porque você pega verde muito fácil. Azul. Enfim. Mas só para a gente poder comentar aqui. São três. E é o ataque, defesa e vida. Padrão. Ataque, defesa e vida. Ataque, defesa e vida. Mesma coisa, se ele se segue até o rosa. Que aí já começam os efeitos mais complexos. O resto aqui é bem basicão. Mas essa aqui foi a dica que eu trouxe para vocês aí. Em quais personagens você usar. Entendeu? Não tem como dizer para quais personagens você usar certinho. Porque tudo depende de quê? Da posição que você está colocando o personagem. Por exemplo, na frente. O personagem de técnico. Vamos dizer o Toshiro Bankai. Vou dar um exemplo para vocês. Para a gente poder fechar aqui. Certinho com o Toshiro Bankai. Por exemplo, o Toshiro Bankai. Eu poderia botar nele aqui um de ataque. Entendeu? Que seria para o ataque. Eu posso botar nele. Entendeu? Se ele estiver atrás. Porque aumenta o crítico. Você entendeu? Então ele vai ter mais chance de ganhar aquele escudo que ele dá na skill. Eu poderia botar no meu Toshiro Bankai. Também. Eu poderia botar aqui um de efeito. Porque ele é um personagem de técnica. Então eu posso botar aqui para ele congelar mais. E ganhar um ataque e defesa. Entendeu? Cura. Eu boto no meu Toshiro Bankai. Não. Porque ele não dá cura. Você tem que só dar uma olhada nisso aí. Para a gente poder fechar. Aqui isso não quer as douradas. Entendeu? Aquela da vampírica. Não bota no Toshiro Bankai. Porque ele é dragão. Você vai perder coisa nele aí. Você entendeu? Vamos aqui para esse daqui também. Que tem uns que você pode colocar. Aura do Bach. É azul. É azul. Mas eu posso botar no meu Toshiro Bankai. Pode. Por que eu digo que pode? O ideal é desse daqui. E dar a aura de dilaceração. É você colocar em personagens que dão dano em área. Você entendeu? Um Toshiro Bankai. Um Byakuya. Enfim. Você tendo um azul. Não tendo uma outra melhor do que essa daqui. Num personagem que você quer que ele dê algum tipo de efeito. Você bota essas duas aqui. Principalmente essa daqui de Vertigem. É muito boa mesmo. Você entendeu? Então tudo varia conforme você for usar o personagem. Principalmente técnico. Geralmente ataque não. Ataque a gente bota atrás. E é aqueles padrões ali. Entendeu? A não ser que dá para o ataque também. Dá para botar um personagem de ataque. Como eu falei. Se for dano em área. Fora isso eu acho muito difícil. Porque se você atacar um personagem. Dois personagens. Com 10% de chance de você conseguir. Vai ser muito difícil. Agora o personagem que ataca uma área toda. Vai ser bem mais fácil. Você entendeu? Então é isso aí. Só verifica isso pessoal. Posicionamento do seu personagem. Não só posicionamento no campo. Mas o posicionamento que você quer que ele tenha no jogo. Ah eu quero que o meu Toshiro Bankai está aqui para quê? Para dar escudo para todo mundo. Então ele não pode morrer. Você entendeu? Ele tem que ficar no campo. Ah não. O meu Toshiro Bankai está para dar dano. Então bota uma coisa que vai dar dano. Ah não. Eu quero que ele congele. E eu quero que ele debaque. Que ele tipo assim. Dê algum efeito. Para evitar que o jogador faça alguma coisa. Aí você pode botar essa aqui que aumenta o efeito. Ou se você não tiver. Que é muito difícil né. Pegar. Você pode botar um debaque. Que a gente pega facilmente. Você entendeu? Você pode conseguir. Essas War Souls aqui ó. Tranquilamente. Na loja Kempash. Aqui ó. É um pouco cara. Essa daqui. Mas é uma dourada. A gente consegue pegar. Está vendo? Já tem até aqui. Para pegar uma arma. Mas eu não quero essa arma não. Enfim. Tem aqui também. Na loja do Esquadrão. Onde tem mais coisa aí. Para você conseguir pegar. São as basiconas. Mas tem essa aqui. Que é muito boa também. Que aumenta a defesa e resistência. Enfim. E tem aí também a dourada. Aqui como eu falei. De crítico. Isso muda pessoal. Conforme aqui atualiza a loja. Você tem como atualizar a loja. Mas é muito caro. Está vendo? É mil. Então eu não recomendo fazer isso não. Deixa eu esperar passar mesmo. E vir uma que você queira. Então vai juntando. Igual eu estou fazendo aqui. Eu vou juntando. Até chegar um que eu queira. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu demorei um pouquinho a trazer. Porque eu estava analisando tudo. Para trazer um vídeo um pouco mais compacto. Mas também com bastante informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Se você esqueceu. Deixar o like lá no começo. Ou no meio do vídeo. Não esquece de deixar o like agora não. Dá o like rapidinho aí. Vai me ajudar muito. A saber que vocês estão gostando do vídeo. Eu também peço vocês aí. Que se você não for inscrito no canal. Se inscreva no canal. Para não perder nenhuma novidade. E é isso aí galera. Até o próximo vídeo. Valeu!